Beyond Netero finalmente nos mostra um fragmento do seu grande poder Manipular maldições de Enem e implantar em seus filhos Os tornando muito mais do que ferramentas Os tornando verdadeiras bombas relógios para terminar o seu plano iniciado há 50 anos Mas o que essas maldições podem nos ensinar sobre o seu real poder? Bom, ela nos mostra como Beyond Netero conseguiu domar uma das calamidades do continente escuro Quer saber tudo sobre o homem além de Netero? Então se ligou a falar nisso, agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Hoje vamos adentrar nos mistérios de Beyond Netero O homem que está além do seu pai, de Isaac Netero Mas qual é o poder? Qual é a categoria de Enem que o Netero consegue entrar? Já adianto para vocês que ele é meio como o Jim Freaks Pode ser colocado em qualquer uma das categorias Mas a dica principal agora são essas maldições de Enem colocada nos seus filhos Grande plano de 50 anos Assiste até o final porque eu tenho certeza que vai explodir a sua mente Muita informação legal que você não conhecia Se você é novo no canal, assiste na Maciota Depois aí peço até para você escrever Se você já é um caçador Agora tem o Beyond também com o melhor pai do ano, né? Colocando bomba nos filhos Se você é um caçador nível Beyond Netero Dispara o dedão lá que vai dar a força para esse vídeo Agora com vocês Tudo sobre o poder de Beyond Netero Então vamos lá meus amigos O Togashi ele define a habilidade de todos os personagens De acordo com suas personalidades E nos brindou com uma forma de até de tentarmos adivinhar qual categoria Nem qualquer personagem da série pode estar Inclusive você mesmo aí que está assistindo esse vídeo Porque ele soltou no mangá a análise de distinção de auras feitas pelo Hisoka E vem dessa página Fica muito interessante quando em retrospecto Colocamos nossos protagonistas E conseguimos até adivinhar qual categoria eles eram Porque desde o começo podemos concluir que Kurapika usaria correntes Kirua usaria eletricidade Gon atacaria com socos poderosos, mas simples Ele inclusive associou Kirua e Hisoka Com suas personalidades e sua categoria nem E deixou um aviso por parte de Hisoka Pessoas na transmutação são traiçoeiras Seus interesses mudam constantemente Uma joia rara pode virar um pedaço de lixo em instantes E apesar dessa análise parecer um tanto quanto vaga A coisa mais importante a se lembrar é que O maior traço de personalidade de uma afinidade nem É o que a afinidade nem faz em primeiro lugar Se explorarmos um pouquinho mais a fundo E com o que já vimos durante toda a saga da história Podemos deduzir que aprimoradores Podem ter personalidades e valores mais complexos Divididos em camadas Mas acima de tudo sempre vão valorizar uma abordagem mais direta Mais simples Normalmente tem personalidades fortes E seus nem vão refletir e realçar essa dita personalidade Por isso a simplicidade dessa categoria Emissores são influenciados por emoções acima de tudo Mesmo que pareçam sem emoção nenhuma Pode ser estoico, não tem problema Mas eles são menos detalhistas Mais impacientes, mais intuitivos Desejam um propósito ou um senso de pertencimento Transmutadores já são influenciados pela identidade acima de tudo Eles estão sempre em um conflito turbulento com sua identidade E geralmente desejam ou mudar ou entender a si mesmo Ou abraçar essa natureza conflitante Que acaba tornando ele muito mais propenso A se identificar com pessoas de outras classes de nem Particularmente aquelas que estão bem próximas A transmutação ou manipulação Mas geralmente não se comprometem totalmente com essas alianças Conjuradores sentimentais, metódicos Preferem trabalhar com os outros E são cooperativos Geralmente orientados por regra Moral, justiça, imparcialidade Até o karma Manipuladores já são influenciados por seus relacionamentos interpessoais E sua segurança em seu próprio senso de autocontrole E nos aprofundando agora um pouquinho mais nessas categorias de nem Temos poucos personagens que realmente são difíceis de serem catalogados Em apenas uma categoria como Jim Freaks Que para ser sincero ele se encaixa em todas as categorias Bioneter também é outro Mas que com as dicas dos últimos capítulos Podemos talvez conseguir chegar em qual é sua categoria primária E mesmo qual sua habilidade nem Togashi ele sempre deixa dicas em capas e páginas coloridas Dos volumes lançados Uma delas ele até escreveu literalmente spoiler E deixou um olho e uma boca E agora temos essa cena da maldição capítulo 401 Um olho e uma boca E claro temos essa arte aqui que certamente é um vislumbre Da verdadeira habilidade nem De Bioneter E agora sabemos que ele consegue colocar maldições nos seus filhos Para se tornarem bombas relógio Não podemos ignorar que talvez essas maldições nem sejam de fato um Hatsu Uma habilidade de Netero Ele pode estar usando algo que encontrou em suas viagens anteriores ao continente escuro Um exemplo simples Formigas quimera Minha teoria pessoal é que foi o Bionetero Que trouxe essas formigas E guardou Para usar nesse ponto no tempo Para tirar seu pai do caminho Ele pode ter conseguido um artefato capaz de lançar maldições Não seria algo novo Temos a sonata das trevas Que a Melody apenas escutou o início O riffzinho Que foi o suficiente para matar seu amigo E amaldiçoar ela Deformando todo o seu corpo A sonata, claro Teorizamos também ser algo do continente escuro Dada a potência dessa partitura musical Que dizem se eles gritam pelo próprio Capiroto Bionetero esteve na expedição passada ao continente escuro feita pelo reino Cucanil E conseguiu obter a planta metália Mas saiu da rota no caminho de volta E praticamente todos os membros contraíram a doença Zobai A planta morreu Houve apenas 6 sobreviventes dessa calamidade Um dos quais era Bionetero E outro O Hunter infectado pela doença da imortalidade E agora Qual que é o mistério aqui dessa jornada do Bionetero? Metálion É o único tesouro que o Togashi Não explora um pouco mais do que ele realmente faz Porque todos os outros tesouros das viagens anteriores ao continente escuro Tiveram um breve resumo Rocha não tripulada Um minério que gera eletricidade quando colocado sob a água A erva para todas as doenças Uma erva que cura todas as doenças Arroz nitro que aumenta a longevidade da vida Elixir da trindade Solução mãe de todos os líquidos E metálion é apenas chamado de planta alquímica Só isso E é dito que essa planta morreu Mas será que ela murchou e morreu mesmo? Ou Bionetero não enganou a todos e guardou esse grandíssimo tesouro Junto com outros artefatos que encontrou por lá? Sabemos que a posição nem Não é definida por genética Temos Silva e Zenos hoje que são emissores Enquanto Irume, manipulador, Kirua, transmutador Então Bionetero não necessariamente vai ser um aprimorador como seu pai foi Mas pode muito bem ser alguém que transita em todas as categorias nem Como Isaac Netero Porém com as revelações atuais Uma das categorias ganhou um pouquinho mais de destaque aqui A manipulação Por que? A marca da maldição que vimos em Longui Um dos filhos de Bionetero tem escritas nem E é algo parecido com o que vimos em Grid Island E no toca-fita que o Jim deixou ali pro Gon Eu diria que esse tipo de escrita é uma combinação de emissão Mas manipulação Por que? Ao emitir a aura pra outra pessoa A emissão Tem-se uma condição que determina uma ação Manipulação No caso de Bionetero Aparentemente seus filhos vão fazer algo depois que eles morrerem Nem após morte E todas as maldições que vimos até agora Com exceção da corrente do Kurapika no coração do Kuroro Estavam atrelados diretamente ao nem post-mortem Como a própria Camilla Por personalidade Assim como a tese de Hisoka Bionetero Ele se encaixa muito bem na categoria de manipulador Não só isso Mas ele também tem traços de outros manipuladores Já mostrados na série Ele tem esse desejo obscuro de possuir Que Irume tem e os traços de um mestre de marionetes Que controla tudo através das sombras Como vimos com Shaya Puff Ele tem um plano em andamento Feito há 50 anos O Bionetero parece ser muito inspirado Inclusive por líderes de cultos religiosos Como Shoko Asahara Pra quem não conhece essa figura aí Shoko Asahara foi o fundador e o guru De uma seita religiosa no Japão Chamada Aon Shirinkyo Que pode ser traduzida como Verdade Suprema Essa seita era uma mistura de budismo Hinduísmo e teorias apocalípticas Asahara apresentou-se como um salvador divino Capaz de proteger seus seguidores Do apocalipse iminente E olha só Essa seita já contou com mais de 10 mil fiéis Só que em 20 de março de 95 Eu lembro até hoje Eu vi na televisão essa notícia A seita ganhou notoriedade internacional Porque ficou conhecida Ao orquestrar um ataque no metrô de Tóquio Liberando Gas, Sarin e matando 13 pessoas E bem O líder é conhecido por ser Extremamente manipulador com seus fiéis Olhem as imagens São muito parecidas Então seria interessante aqui Termos um paralelo inclusive Ao Netero e outros aprimoradores Onde sua força é principalmente física Beyond pode ser aquele que luta com o cérebro Assim como Irume, Cororo, Morel e outros estrategistas Eu gostaria bastante O Bodhisattva Goanen do tipo 100 de Netero Usava além de aprimoramento Que era sua classe principal Emissão, conjuração e manipulação Sim, Netero era um monstro Simboliza Netero transcendendo a sua natureza humana Bem como indo contra ela Porque quando Netero usava os campos mais distantes Da sua categoria Nen Ou seja, manipulação e conjuração Podíamos ver o Bodhisattva chorando lágrimas negras Legal isso daí né A conjuração e manipulação sendo uma estagnação E metástase da sua natureza Apaixonada em sentimentalismos mundanos Conjuração sendo relacionado ao sentimentalismo Ideais românticos E manipulação relacionado diretamente A importância do controle É uma distorção da compaixão Que o Bodhisattva Goanen representa O Netero Ele era apaixonado pela humanidade Tanto boa quanto má E por isso que ele só estava interessado na grandeza humana Ou na força humana Já Bion Netero Abraça a sua natureza E está interessado em conquistá-la E portanto ele abraça a sua natureza E sua habilidade Provavelmente deve usar campos mais relacionados Ao lado da manipulação Mas também pode envolver transmutação Olha só O Netero tinha uma cicatriz no estômago Onde a bomba da rosa foi implantada No budismo quando o seu coração é corrompido É dito que ele está envenenado E olha que interessante Como é que a bomba matou o Meruen Simbolicamente ele morreu envenenado Pela corrupção humana Aquele era o poder supremo da malícia humana Já Biondo Curiosamente tem uma cicatriz na cabeça Provavelmente simbolizando o oposto Do coração envenenado de Isaac Netero A mão zero de Netero Está diretamente relacionada ao Sutra do coração E a bomba de rosa Acaba sendo a inversão desse Sutra do coração Quando traz malícia e enveneno Ao invés de compaixão do Bodhisattva Então provavelmente significa Que a cicatriz de Biondi Representa uma mente envenenada E como Biondi estava conspirando Com o Pariston Hill Podemos assumir que sim Sua mente está envenenada Corrompida E ele inclusive foi proibido por Netero De visitar o continente escuro Até sua morte Isto provavelmente o coloca Em desacordo com seu pai Que sabemos que tinha Essa sabedoria de um iluminado Imagino que Biondi esteja De alguma forma tentando Acender a divindade Ao contrário do seu pai Que em vez disso Abraçou a humanidade E acabou sendo abençoado Com essa gratidão Está relacionado inclusive ao seu nome Biondi Ir além O que ele fez com seus filhos É sem dúvidas Imperdoável Eu acho que ele é bem talentoso Inteligente E astuto Como Isaac Netero foi Mas é extremamente cruel E vai fazer de tudo Inclusive traição Para conseguir O que ele quer Mente envenenada Agora sabendo de alguma Dessas conexões E nuances É bem possível Que o Biondi inclusive Possa transferir Qualquer coisa negativa Do seu corpo Até mesmo doenças Esse é um poder Muito interessante Tirar coisas negativas Do seu corpo E passar para os outros Pode ser por isso Que ele sobreviveu A doença de Zobai Ele pegou Mas transferiu isso Para o outro Hunter Que voltou amaldiçoado Com a imortalidade As maldições Também podem fazer parte Dessa transferência Parece condizente Inclusive com o seu caráter Egoísta Biondi Parece amar a si mesmo Mais do que qualquer um E não se importa Em usar Seus próprios filhos Como um apoio Para o seu grandíssimo plano Essa caracterização Estabelecida dele De não buscar Força individual Como seu pai Mas um poder Mais mundano Para mim Soa como essa Transcedência Netero Ajudou a formar Toda a organização Hunter Como vemos hoje Com muitos caçadores Talentosas Mas não posso dizer Que ele acabou mudando O mundo De uma forma grandiosa Porque ele adorava Também a malícia humana Já o próprio Biondi Se colocou Em uma guerra literal De reis E manipulou um reino Para ir para um lugar Onde a humanidade Nem sabia que existe Com seu conhecimento Prévio Do continente escuro Faz a gente se perguntar Se isso O ajudou A lidar Com essas maldições Colocadas Em seus filhos Eu não ficaria surpreso Se Biondi No fim Acabasse sendo também Um especialista De Enem É interessante né galera Quando surgiu Essa capa dele Com a mão levantada Todos pensaram Que ele era Um emissor Ou um aprimorador Assim como seu pai Mas chegamos Nessa parte Das maldições E parece algo Muito atrelado A própria Manipulação Então o Biondi Eu tenho certeza Que ele vai ser Como o Jim Freaks É atual Inclusive eles podem ser Opostos perfeitos né Aquele sujeito Que é difícil catalogar Em apenas uma Base de Enem E que pode transitar Em todas elas O Isaac Netero Ele conseguia fazer isso Lembrando que Ele não conseguia usar 100% Do poder de tudo Mas ele era Tão talentoso Tão monstruoso Que mesmo abaixo disso Ainda era potente Porque ele estava Sempre com aprimoramento Nos golpes ali Passivo Monstro Forte pra caramba Biondi deve ser Dessa forma Togashi soltou Um gráfico de Nen Na última exposição Que ele fez em 2023 E o único Que não estava Catalogado ali Entre todos os Hunters Era Jim Freaks Ele estava de fora O Biondi Nem apareceu Obviamente porque Não revelou nada Ainda dos seus poderes Mas eu tenho certeza Que ele pode acabar Sendo sim Um especialista Ou alguém Que é monstruoso Está em uma categoria Que se encaixa Com sua personalidade Como um manipulador Manipulando todo mundo Mas que transita Em todas as outras Ele é forte pra caramba Será que ele consegue Tirar coisas negativas E passar para as outras pessoas Legal pra caramba Isso aí é assim Que ele sobreviveu A Zobai Uma das calamidades Qual a sua teoria Qual o poder De Biondeter Deixa aqui Quero saber o que você pensa Se você gostou desse vídeo Deixa o like também Até a próxima Valeu por assistir Fui Música 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 Música